Boas pessoal, hoje vou-vos falar aqui do HTRC H4AC DUO, isto não é um bocado grande, mas dá a perceber que isto é um carregador de duas saídas com 20 watts e 2 amperes por saída. Estes 2 amperes são de acordo com a voltagem da bateria, ou seja, se for uma 4S não vai obviamente dar 2 amperes, vai dar menos. Adiante, vamos ver aqui o que é que traz aqui dentro da caixa e aqui dentro da caixa temos o carregador, um carregador extremamente simples e temos aqui uma série de cabos. Temos aqui uns adaptadores de XT60 para T-Plug ou DINs, não sei exatamente qual é que é o conector, mas este conector também é bastante utilizado. Fica aqui os adaptadores, se quiserem utilizar. De resto, a caixa não tem mais nada, tem ainda aqui um pequeno manual, mas o carregador é extremamente simples de funcionar. Não é necessário o manual, mas de qualquer das formas tem aqui o manual. Podia não trazer, mas tem aqui as características e como utilizar. Vamos arrumar agora aqui a caixa e vamos nos focar aqui no carregador. Eu vou ligar aqui o carregador e vou mostrar como é que isto funciona. É mais fácil do que eu estar aqui a explicar e é bastante fácil de utilizar este carregador. Um dos pontos que eu gostei neste carregador é o facto de ser um carregador extremamente barato, mas tem aqui um simples botão de ligar e desligar. As coisas vão andar sempre a ligar e desligar a ficha, o que é extremamente útil. O carregador está ligado. Eu acho que não conseguem ver. Deixem-me só tirar aqui um pouco de luz. Ok, agora já conseguimos ver então aqui o carregador. Agora eu tenho aqui uma bateria e vou-vos mostrar como é que funciona. Aqui em cada lado temos aqui a porta XT60, a porta principal da bateria. E temos aqui as portas de balanço 3S, 3S e 4S. Deste lado exatamente a mesma coisa. E aqui temos os canais. O botão do meio troca entre o canal 1 e o canal 2. Eu vou-vos aproximar aqui a imagem para que possam ver melhor. Ok. Aqui troca entre o canal 1 e o canal 2. O botão do meio. E aqui é o botão que mete a carregar o canal 1 ou o canal 2. Vou ligar agora aqui a bateria. E como podem ver agora no canal 1 temos aqui a informação toda da bateria. E como podem ver a bateria está carregada, mas de qualquer das formas eu vou metê-la a carregar. Agora aqui em cima onde diz HIDEL tem que aparecer CHARGE. E eu carreguei aqui no botão e como estão a ver está a aparecer esse CHARGE e ele já está a carregar a bateria. Aqui em baixo temos a voltagem total da bateria, 1677. E aqui temos que tipo de bateria que é, uma LiPo 4S. A voltagem de carga e os miliamperes carregados. Se agora quiser meter a carregar o canal 2 é só ligar a bateria, carregar no 2 e ele vai começar instantaneamente a carregar o canal 2. Para trocar entre o canal 1 e o canal 2 é só carregar no botão do meio. Infelizmente o carregador não apita quando está carregado. Também não tem modo de STORAGE, que é um ponto negativo. Mas pelo preço, não se pode estar à espera de milagres. Do resto, tudo o que eu te dizer do carregador parece-me ser um carregador bastante aceitável por 20€. Não se pode estar à espera de milagres. O carregador em si faz pouco barulho a trabalhar, como podem ver. Tem uma pequena ventoinha a trabalhar, mas não é nada demais. A ventoinha faz um barulho, digamos, bastante aceitável. Há carregadores bastante mais caros a fazerem bastante mais barulho no carregamento. É um carregador bom para quem tem mini quadros e está a começar, porque o preço dele é 20€. E é um carregador que funciona relativamente bem. Tem as funções básicas, que é o balance da bateria, carrega baterias 2S, 3S e 4S, que são as que mais utilizamos. Por isso, não tenho aqui nada a apontar. Posso-vos dizer que recomendo este carregador para quem quer uma opção de baixo custo e que é relativamente fiável. E além disso, tem as duas saídas, de um lado e do outro, que permitem que carreguem duas baterias ao mesmo tempo. É certo que não é super rápido o carregador, mas eu acho que aqui o objetivo também não é ser super rápido. Uma coisa que também podem estar certos é que nunca vão estragar as baterias por estar a carregar a bateria muito rápido. Este carregador basicamente carrega-vos a bateria a cerca de 1C, 0.86, o que é o ideal para manter a longevidade das baterias. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, ficarem ligados no canal e eu vejo-vos no próximo vídeo.